Hoje era para ser festa das flores aqui, mas o tempo está ruim, mas não chegará a florescer direito. Música Tchau. 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 Que pena, né, que saiu todo, né, Adriana? Muitas rodas, né? Tchau. Tá queimada de vermelho as folhagens. Música Música Oi mãe, é pra você. E pra Adriana, hoje é o aniversário dela. Que é 17 de outubro de 2015. Não é Adriana? Não é Adriana. Não é Adriana. Não é Adriana. Não é Adriana. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí. Pena que não abriu todas, né? Vai ficar bonito, né? Pena que não abriu. Pena que não abriu. Tchau, gente. Pena que não abriu. Pena que não abriu.